Boas pessoal de aqui! Falou fumoras e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos de volta a 1.9. Eu nos últimos dias tenho trazido bastantes vídeos de 1.9, alguns truques e algumas coisas interessantes. Eu estava de facto a tentar começar este vídeo pessoal quando de repente este Enderman entrou no barco. Porque é uma das coisas que agora é possível acontecer e é possível fazer. É Enderman dizendo para... Anda, sai do meu barco! E depois eu não consigo andar com ele daqui por alguma razão. Mas é, eu estava a tentar começar este vídeo pessoal. Eu estou a tentar fazer da 1.9 agora truques e dicas daquilo que vocês podem ver na 1.9. E coisas que só podem ver na 1.9. Uma delas pessoal foi os barcos. Eu mostrei no vídeo de ontem que eles estão super bugados e é possível agora andar com eles de um lado para o outro. Olha para isto. Isto é um bocado... Nós estamos a andar mais rápido em cima do gelo do que dentro de água. O que parece estúpido, certo? Mas eu vou confirmar, só mostrar rapidamente que é verdade. Nós estamos a andar rápido, mas no gelo é bem mais rápido ainda. No entanto pessoal, eu queria mostrar outro truque hoje. E bem interessante. E elas são, como vocês devem ter visto pelo texto do título, as tátuas guests. Eu queria também perguntar antes de mais pessoal, antes de passar a essa parte. Se vocês achavam que seria interessante eu começar a trazer mais truques, coisas que vocês nunca imaginariam ser possível fazer em Minecraft e que uma pessoa chamada Red Nomster, eu vou colocar o link dele na descrição e que inventou o desta semana, ou que descobriu o desta semana, fez. Eu não sei se vocês querem ver mais nos próximos dias. Se querem ver mais truques assim. Desde já os magos eu gostei pessoal, para ver mais coisas retardadamente épicas assim. Épicas, eu quero só mencionar isso porque são realmente... Uau! Deixaram de boca aberta. Vamos começar pessoal, sem perder mais tempo. Eu quero contar com o vosso boi. No entanto, os magos eu gostei desde já. Agora pessoal é possível fazer estátuas de guests no Minecraft. E na realidade é utilizando os guests em modo survival. E essa é uma parte bastante interessante, porque se eu alterar rapidamente para o modo survival, vocês iriam imaginar que eles iam me atacar. Mas não, olhem para este guest palhaço, ou então este guest santo, que tem um bigode. Eu não sei se gostam do meu bigode. Está ali, ele me ataca. Eu vou só mostrar pessoal rapidamente que, é graças a este truque, e não graças a estar em survival, ou estar no Overboard, ou o que seja. Este guest vai me atacar pessoal. Vocês viram, foi rápido demais, certo? Vocês podem ver portanto, que isto é um truque e não outra coisa qualquer. Se vocês quiserem aprender a fazer, eu vou mostrar agora, não se preocupem, que foi descoberto pelo Red Nomzer novamente. Se eu me esquecer de colocar, gritem comigo pessoal, que eu coloco o link na descrição. Ok, mas vamos passar aqui para criativo só rapidamente, e vou tentar demonstrar da melhor forma. Vocês podem decorar os guests da forma que vocês quiserem, por aí só precisam fazer uma coisa algo complexa. No modo survival, e dão um ponto 9, como é óbvio. Agora eu queria só mostrar pessoal, que os vidros são bem diferentes. Eles estão, parecem tipo só umas tochas, como se fossem. Antigamente, parecia que era tipo uma versão, assim, da vida. Não sei se vocês estão bem a ver, o que é que eu estou a tentar mostrar, mas antigamente mostrava estes 4 lados, agora só mostra um bico. Isto é bem estranho. Peço desculpa pessoal, desde já. Mas ok, nós vamos precisar pessoal, de algumas ferramentas, e algumas delas vocês podem ver, que estão aqui na minha mão. O que nós vamos fazer primeiro é um chamado caminho. É bastante importante, portanto sigam os meus passos pessoal. Ok, já vou passar ali, vamos primeiro fazer uma coisa, que novamente é o caminho. Para isso vocês precisam de colocar um rail normal, depois vários power rails seguidos. Não é necessário realmente ser assim, me parece, segundo o que eu testei. Mas pode estar nesta posição pessoal, é só para vocês terem uma ideia rapidamente. Na realidade eu tenho uma mais. Vamos colocar desta forma. Vocês podem ver que tem 3 power rails, e depois tem um quarto e um em cima. Ok, desta forma exatamente. Depois colocamos um bloco aqui pessoal, e colocamos um rail normal, e depois também colocamos um mine cart. E temos esta forma feita. Nós já vamos mostrar para que serve daqui a pouco. Agora temos que fazer uma coisa que é a jaula. E esta é a parte um pouco mais complicada pessoal, portanto fiquem atentos. Vocês precisam de colocar um, dois, três, quatro, cinco blocos. Ok. Depois temos que fazer rapidamente assim. Um, dois, três, quatro. Ok, acho que é isto. Pera, já vamos testar pessoal, já vamos testar. Ok. E viramos para aqui um. Ok. Desta forma, exatamente. Está lindo. Vocês podem ver que tem um, dois, três e um, dois, três. Eu não sei se estão a ver bem a coisa. Ok. O que vocês têm que fazer pessoal é colocar umas pontas. E estas servem como indicador de limite da jaula. E vocês já vão perceber porque é que é este indicador. Mas por agora façam apenas isto. Depois para construir a jaula simplesmente vamos colocar em cima. Vamos fazer agora tapar esta parte. Eu só preciso de um bloco de altura porque vai passar um mine cart. Ok. E fazemos assim toda a volta. Pessoal. Atenção. Vocês têm que fazer todo este processo e desta forma. Porque senão os guests vão-vos atacar. E isso não é nada interessante. Mas este é um truque portanto. Não confio em mim. Testem vocês mesmo. Suponho eu. Vocês têm que fazer três blocos de altura. E eu sou um bocado cego. É por isso que estou a fazer isto devagar para não falhar. Cá está. Vou falhar. Ok. Fazemos assim desta forma. E tenho que ficar com três blocos de altura de vidro. Vocês estão a ver mais ou menos como é que estou a fazer. Ok. E está feio pessoal. Vocês têm aqui a vossa jaula. Com os espinhos de fora. E uma galinha. Que vai morrer. Haha. Peço desculpa galinha. Devo brincar. Podes ir embora. Nós não matamos galinha pessoal neste vídeo. Agora pessoal que já têm isto tudo preparado. Vamos colocar o guest aqui dentro. E cá está ele. Yeah. Ok. Agora o que vocês vão fazer pessoal é destruir este bloco. O que vai fazer com que o mine cart caia. Ah. E vocês vão poder ver que dentro da cabeça dele vocês podem ver que o mine cart não está alinhado com o rail. Ou seja nós vamos empurrar este este rail. E esta é parte complicada. Espero conseguir fazer isto porque vocês não conseguem mesmo perceber pessoal. Mas ele está-me a empurrar. Ya. Esta pecaria deste guest. Está-me a empurrar. Ah. E ele tem uma cabeça de vento gigante. Portanto é complicado. Ah. Ok. Se eu conseguir agora seria ótimo. Por favor entra. Entra. Não. Só falta um. Eu consigo. Ah. Só falta mais um pessoal. Ah. Yeah. E cá está pessoal. E desta forma colocámos o guest aqui dentro. Agora podem destruir tudo isto. Ah. Ok. Colocam assim para não se ver. Podem até destruir este. Exatamente. Ah. Destroem estes vidros a toda a volta porque já não precisam. São apenas os limitadores como eu estava a falar. Ah. Isto também não precisam. Podem tirar. E... Está feito só. Vocês têm o vosso guest completamente inamovível. Porque vocês metem game mode zero. E atenção que isto nunca é possível. Ok. E... Ele não vos ataca. Ao contrário dos outros guests pessoal eu podia... Novamente. Já. Se eu fizerem isto. Ele ataca-vos. Ele ataca-vos bastante vezes. Não. Para com isso. Toma. Não. Ah. Truques e dicas com o teu phantom pessoal. Haha. Eu não sei se vocês querem ver mais coisas assim mas... Agora nós podemos customizá-lo. Ah. Essa é a parte interessante. Se vocês quiserem podem colocar-lhe tipo um nariz. Ah. O que torna a coisa interessante. Ok. Ah. Vamos colocar-lhe um headset talvez. Portanto. Seria uma coisa interessante de ver se ponho eu. Nós para isso vamos colocar isto a toda a volta. Isto é um headset gigante. Meu Deus. Eu não sou para fazer headsets. Ok. Vamos colocar aqui. Ah. Talvez tipo este caminho assim. Ok. Nós temos que fazer assim. Uh. Espera. Por favor. Deixa-me fazer isto como deve ser. Mas podem escalar de vez em quando. Era ótimo. Ah. Ok. Temos que colocar aqui também. Deste lado. Ótimo. Ah. Pessoal. Magnifico. Ok. Eu diria que está perfeito. Eu diria que está muito bom mesmo. Estes vidros nós não podemos tirar pessoal. Eu queria só demonstrar isso. Eu vou demonstrar no final. Eu acho que é a melhor coisa a fazer. Ok. Vamos colocar também só rapidamente uns óculos. Nós também podemos fazer isso pessoal. Para isso nós colocamos isto aqui. Ok. E agora. Ele tem uns óculos de sol. Ah. Olha para isto. Ah. Espera. Era aqui. Era aqui. Ok. Era isto que eu queria fazer. Exatamente. Ah. Diga-me lá que isto não parece ser os óculos de sol pessoal. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Não sei se concordam comigo. Ah. Anda para este estilo. Ah. E depois tem uma boca gigante. Ok. Mas vocês podem fazer isto e ir muito mais no Minecraft pessoal. Vou só colocar até você a dizer. Ei. Podem tornar ele na vossa estátua de Minecraft survival. Porque eles estão assim parados. Da mesma forma como fazem este pessoal. Vocês podem fazer no ar. E vocês podem ver. Tem aqui este. Esta. Com bigode e tudo mais. E tem este. Parece um gato. Que é lindo demais também. Mas é. Eu vou trabalhar para aqui pessoal. Este foi. Truques e dicas e fenomenásticas comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Já sabem. Esmagam isto enquanto esta. Digam-me se querem ver. Mais coisas assim. Digam-me se aprenderam coisas comigo. Ah. E amanhã pessoal. Vai começar. Eu acho. Em princípio. A minha série 1.9. Estou mesmo muito empolgado para trazer aqui ao canal. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Muito obrigado pelo vosso apoio. Um abraço. E até à próxima. Tchau.